Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! SELO ILLUMINATI E EDITOR AIDE APRESENTAM ALA 18 DE WILSON FRUNGILO JÚNIOR CAPÍTULO 1 O PERSONAGEM Caros leitores, as páginas a seguir descrevem acontecimentos dos quais fui protagonista e que ocasionaram mudanças radicais em minha vida, tanto na maneira de viver, como na maneira de pensar e encarar tudo o que acontece comigo ou ao meu redor. Vivi momentos e descobrimentos os quais nunca havia imaginado existirem e sei que a maioria das pessoas desconhecem. Momentos onde passei por toda a gama de sensações, como desejo de liberdade, medo, anseios, tristezas, algumas alegrias, fraternidade, desespero, esperança e revelações, as quais fizeram-me rever todos os conceitos que até então acreditava ou mal conhecia. Na realidade não sou escritor e sim advogado, apesar de gostar muito de escrever, o que faço sempre. E pensei até em passar ao leitor esses fatos todos através de um tipo de laudo pormenorizado, que é a minha especialidade. Mas uma simples descrição do que me aconteceu não seria tão fiel como a que eu procurei colocar em forma de uma história, onde pude relatar, no devido tempo em que ocorriam, situações que envolviam outros personagens e que tomei conhecimento mais tarde. O leitor me localizará como o personagem Roberto, que é o meu próprio nome. Na verdade, também não mudei os nomes dos demais personagens, pois que todos merecem ser citados, por todo o bem que fizeram e continuam realizando após tudo o que passaram. Espero, com essa história descrita na terceira pessoa do singular, onde muitas vezes intrometo-me na primeira pessoa conversando com o leitor, poder levar às pessoas elucidações que tenho certeza poderão em muito ajudá-las em suas vidas, onde tantos acontecimentos infelizes e nefastos poderão ser evitados se conhecerem as causas e, principalmente, a maneira de poder controlar impulsos outros que tanto colaboram para isso. Devo confessar que nunca tive muitos problemas na vida, tais como financeiros, profissionais e até mesmo de saúde, pois sempre fui muito saudável desde criança. Nasci no seio de uma família muito abastada, herdando de meus falecidos pais, juntamente com mais dois irmãos mais velhos, uma poderosa rede de magazines espalhados por toda a capital do estado e em algumas cidades do interior. Hoje, meus irmãos gerenciam, de maneira bastante eficiente e lucrativa, todo esse conglomerado de lojas, do qual participo com um terço do capital, recebendo periodicamente um bom ganho que me permitiria viver tranquilamente se porventura eu não trabalhasse. Mas trabalho bastante. Sempre tive uma grande vocação para o direito, para o trabalho de fazer prevalecer a justiça e de tentar fazer com que o certo prevaleça sobre o errado, defendendo desde os mais abastados até os mais humildes e dos mais complicados aos mais simples casos jurídicos. É certo que recebi um bom empurrão de meu pai. Para que fosse possível, eu começar a trabalhar como advogado em diversos tipos de casos e situações para pequenos e grandes empresários. Trabalho esse que realizo juntamente com Jorge, um outro advogado, em um escritório muito bem montado no centro da cidade, e com o qual recebo também um razoável rendimento. Papai sempre investiu e muito em sua rede de lojas, junto a grandes atacadistas, e quando percebeu que eu possuía vocação para o direito, e mesmo uma certa dose de grande força de vontade em trabalhar nesse mistério, não teve muita dificuldade em apresentar-me aos seus amigos, ajeitando, aos poucos, trabalhos bem remunerados para que eu começasse a minha carreira. Sei o quanto é difícil o começo nessa profissão, mas apesar de não ter tido quase que nenhuma dificuldade, soube demonstrar com muito trabalho o valor de meus conhecimentos, e em pouco tempo passei a ser muito respeitado nesse campo. Iniciei muito moço ainda, pois contava com apenas 23 anos quando, após haver cursado uma faculdade, adentrei para esse mundo maravilhoso e muitas vezes triste da justiça humana. Passaram-se já 15 anos e muita coisa boa aconteceu em minha vida. Aos 24, conheci uma criatura maravilhosa, Débora, que sempre soube ser, para mim, um incentivo, e confesso, a melhor crítica de meus trabalhos, pois que apesar de não influir diretamente neles, sempre foi interessada ouvinte dos casos que eu defendia. E foi com ela que me casei, aos 27 anos, instalando-nos em confortável casa, num dos bairros mais calmos da metrópole. Momentos de muita felicidade vivemos os dois, juntamente com nossa filhinha Raquel, hoje, com 6 anos. Aliás, nossas famílias sempre viveram em harmonia, tanto nos tempos de nossos pais, como atualmente, onde o relacionamento entre meus irmãos e suas esposas e nossa pequena família chega a ser motivo de admiração para todos os que nos conhecem. Também nunca tive horário nem lugar certo para trabalhar, pois costumo trazer serviços para casa, onde, às vezes, fico vários dias estudando determinado assunto e outros tantos em cartórios e fóruns da cidade. Mas o meu hobby predileto é perambular pela cidade nos fins de semana, filmando as pessoas e acontecimentos do dia a dia com uma câmera de videotape, com a qual mantenho certa afinidade e desenvoltura, escolhendo sempre ângulos que mostrem os fatos como eles realmente estão ocorrendo, sem exagerar muito no uso de seus recursos. Enfim, minhas filmagens, apesar de não serem uma obra de arte, possuem o que se pode chamar de fiel arquivo de imagens por mim escolhidas para perpetuar certos lances da vida humana. Estou sempre usando-a, quer gravando momentos alegres de minha família, principalmente de minha filhinha, em comemorações de seus aniversários, festinhas da escola, passeios, como também cenas do cotidiano, boas ou más, as quais às vezes utilizo como tema, pois, como já disse, gosto de escrever artigos, apesar de nunca ter tido coragem de mostrá-los a ninguém. E foi com uma câmera dessas na mão que tudo começou a desencadear-se como uma avalanche de acontecimentos e fatos que eu não consegui entender, e que levou-me a passar por momentos que, se hoje agradeço por ter ocorrido comigo, afigurou-se-me, na época, um pesadelo que parecia nunca mais ter fim. E a história que passo agora a narrar vai mostrar aos leitores como eu, Roberto. Aprendi verdades que, apesar de já serem conhecidas e já terem sido transmitidas por outras pessoas, colocam-me na obrigação de ajudá-las nesse mistério de divulgação de acontecimentos que, desconhecidos para um grande número de pessoas, existem e influenciam, sobremaneira, suas vidas. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!